Urgente! Torcedor do gigante! Olha essa bomba! Por essa ninguém esperava! Torcida enlouqueceu ao saber! O craque argentino Luiz Soares, que acabou de chegar ao futebol brasileiro junto ao seu companheiro de equipe como a Rodrigues, que está confirmado no Almirante, e disputou a Copa ao lado de Messi no Qatar e ganhou a Copa 2022, teve atitude inusitada e agitou os torcedores cruzmaltinos. Você não vai acreditar no que ele fez! Caso você seja novo ao ir no canal Notícias do Vasco e não queira perder as últimas novidades do gigante, se inscreva agora, porque todos os dias eu vou te mandar as últimas notícias. Aproveita para deixar seu like, para o YouTube não parar de te mandar essas novidades! O atacante Luiz Soares mostrou que está se habituando no futebol brasileiro e fez manifestação inesperada em suas redes sociais desejando sucesso a seu amigo e colega de equipe na última Copa 2022 Puma Rodrigues, que agora pertence ao cruzmaltino. O astro uruguaio comentou o anúncio do lateral-direito cruzmaltino, nas redes sociais, desejando as boas-vindas ao novo integrante do Almirante. Fique atento, porque a qualquer momento eu volto com mais informações. Se inscreva para não perder!